Deus Mio Eu sei que viver esse amor é uma imensa tortura e eu prefiro morir Confesso que em meu amor estou penando e eu sei que estou pagando o que fiz a minha amada Deus Mio Eu pregunto o mundo inteiro portando tanto a minha amada Eu não sei, só a ver que sei que é por nada E seu nome trago em mim pensamento Isso para mim é um sofrimento Eu lhe chamava querida Meu amor Quero que digas a ela, Deus Mio, que regrese por favor Eu lhe chamava querida Meu amor Quero que digas a ela, Deus Mio, que regrese por favor E seu nome Eu lhe chamava querida